A CIDADE NO BRASIL 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 Vem que a mão poderosa Estendeu-se para nós A promessa é gloriosa Vem vamos juntos buscar Deus muito tem prometido Há muito tempo falou Glórias e glórias a Deus Pois Ele é o Senhor Glórias e glórias a Deus Pois Ele é o Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL